Outro nome que o Cruzeiro teria interesse, e o jogador teria muito interesse em voltar também pra próxima temporada, tá? É o zagueiro Manuel. Rapaz, agora sentiu, hein? Bom, o Manuel, hein? Essa dupla aí seria maravilhoso ali na zaga. É, resolveria metade dos problemas. Baita zaga. Baita zaga de série A aqui, zagueiro B, mano. Você tá louco. Mas ele já tem ideia com a realidade. A grande questão é a seguinte, se os caras tão falando e se esse papo tá indo e voltando, é porque, número um, eles vão resolver a Transerban, e número dois, eles vão ter dinheiro pra pagar. Porque senão vai ficar eu falando que, ô Gilberto, comprei um helicóptero. Mas não é isso, não é, Roberto? Se a gente for confiar em tudo que os caras falam, o Cruzeiro tava com salário em dinheiro. Foi a primeira coisa que o presidente falou quando chegou, né? O animal. Sim, mas nós estamos falando aqui. Nós estamos falando dos nomes que estão sendo ventilados no Cruzeiro. Agora eu vou falar uma coisa. Gente, o Cruzeiro não precisa contratar um time de 20 milhões de reais de folha de salário. O Cruzeiro precisa de uma boa zaga, um bom meio campo, um atacante eficiente. Porque a Série B ainda precisa ser um time financeiramente equilibrado. Pronto. O Cruzeiro não precisa contratar o time pra disputar a Libertadores. O Cruzeiro não tá na Libertadores. O Lucha falou de forma comedida, ele tá certo. Chegar mais longe possível na Copa do Brasil. Mas o Cruzeiro precisa montar um time pra subir. Não. Pra subir. E não precisa ser um time caríssimo. É, mas do luxo. Times subiram aí muito mais barato. Sabe por quê? Porque o jogador bate no peito e fala assim, tô voltando porque sou cruzeirense. Fiquei aqui na Série B porque sou cruzeirense. Mas aumentou o salário de 150 pra 400 mil. Aí é fácil fazer no peito. Pode, não pode, velho. O Cruzeiro tem que subir. Fica aí os bobão aí. Os bobão aí, ó. Careca. Os bobão falando assim, é não, mas ele tem que dar valor. Porque ele ficou na Série B porque é cruzeirense. Ficou, pô, que time ia pagar 400 pau por mês pro cara, velho? O cruzeirense tem, inclusive o cruzeirense é já... Quer ser enganado, quer ser enganado, vai ser enganado. Não por mim. Já sabe o seguinte, cara. Tem que vir o Manoel. Um careca esperto aqui. Tem que vir o Maicon, o Milton, um meia-bão. Tem que vir um atacante, um fazedor de gol, um matador. Mas esses caras tem que receber em dia, sabe por quê? Porque lá no meio da temporada, lá em junho, julho, quando começa a minguar, começa a faltar, ninguém vai jogar bola, cara. Ninguém joga bola. Beleza, beleza, beleza. Aí o Luxemburgo fica bravo, a turma faz greve, tem que pagar a conta. Quando o Luxemburgo ir embora, vem um treinador emergente. Eu tô falando isso aqui, eu não tô falando pra poder... Eu tô dizendo o seguinte. Não, gente, a gente não precisa. Vocês estão analisando o Cruzeiro, esse Cruzeiro hoje. É a informação que a gente tem. Eu não tenho bola de cristal. Eu não tenho bola de cristal. Se eu chegar pra você e falar assim, ó, esquece que o Cruzeiro ia se transformar em SAF, que o Cruzeiro não tem nada... Ah, vai trazer, mas como que vai trazer? Aí eu falaria isso com vocês aqui. Agora, vocês acham que o que tá rolando aí, se tá falando desse jogador, já estão em contato, se tá entrando em contato, o Luxemburgo permaneceu, se Alexandre Matos vier pro Cruzeiro, você acha que Alexandre Matos viria pra Cruzeiro pra contratar Pimentinha, gente? Eu acho. Com todo respeito ao Pimentinha. Mas vocês acham isso? Claro que não. Então tem uma coisa muito maior aí por trás, que é lógico que não vai ser divulgado isso. Mas que existe uma coisa muito boa. Até a conversa... Algo de muito bom vai acontecer, não é assim? Algo de muito bom vai acontecer. É, tá certo, tá certo. É isso, pô. A neta conversa olho a olho com o jogador, né? Foi conversado, oferecido, mostrado e apresentado uma coisa que até agora não foi apresentada, mostrada para as pessoas em geral. O torcedor não tá sabendo e tudo mais. Então, que foi apresentado o projeto e as situações, as circunstâncias para o próprio jogador, com certeza foi o que convenceu o jogador a olhar para essa proposta e falar, poxa, é uma coisa boa. Então, vamos aguardar aí que as coisas virão à tona, né? A situação virá à tona, mas como eu disse, a expectativa é boa. Tá bom, Thaís. Fala, amantes e minas do Mineirão, aqui quem fala é o Álvaro. E sejam todos muito, mas muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do CDD. Antes, já chega deixando seu like no vídeo, rapaziada. É de suma importância que você chegue no vídeo, já chega deixando seu like, e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Manda para geral, rapaziada. É de suma importância. Se você quiser ajudar o CDD, que você compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, grupo de Facebook, grupo de Telegram aqui do canal. Link na descrição é totalmente gratuito. Tem mais de 840 pessoas lá no grupo, rapaziada. Pouco mais de 150 pessoas e a gente já bate a minha marca de mil inscritos, que para mim é a meta até o final do ano. Quem puder e tiver o Telegram, mesmo se não tiver, rapaziada. Link na descrição, vamos lá trocar a ideia, fechou? Sem mais enrolação, vamos dar uma olhada aqui sobre o jogo de quinta-feira, né, rapaziada. Jogo contra a equipe do Náutico. Jogo que não vale absolutamente nada para nenhuma equipe. Não vale o Cruzeiro, não vale para o Náutico, nem para o acesso, muito menos pelo rebaixamento, rapaziada. Porém, o Cruzeiro já tem garantido mais de 56 mil ingressos para o jogo de quinta-feira amanhã contra o Náutico. Deixa eu compartilhar a tela para vocês, rapaziada. Antes que vocês falem que eu estou falando bobagem, né, rapaziada. Deixa eu... e vambora. Deixa eu só diminuir essa tela aqui para aparecer bonitinho para vocês, fechou? E tá aí, rapaziada. Já somos 57 mil no Mineirão, ou seja, temos menos de 4.500 ingressos disponíveis para o jogo de amanhã. E entre esses 4 mil, é mais ou menos camarote, setor roxo superior, inferior, que deve ser vendido por volta de 60 mil, 61 mil ingressos. Não sei se vai bater o recorde aí do ano do Mineirão, mas o recorde do Cruzeiro na Série B, do time que mais colocou gente na Série B, vai ser, rapaziada, para falar a verdade. E aqui, ó, é o que o Kelvin falou, rapaziada. Ah, lotar estádio com preço a 10 reais é fácil. Aí você pensa, né, rapaziada. Essa é a frase mais estúpida que eu já li. Gente ignorante, vocês acham mesmo que é só pagar o ingresso? Olhem o preço da gasolina, falam que comer e beber lá no estádio não é barato, né, rapaziada. E o Kelvin, por exemplo, ele mora a 250 km, né. Basicamente, é o que eu moro, né. Eu moro em Formiga, é uns 200 km, 3 horas de viagem e ida, 3 horas de volta. Só de carro é 300 conto, rapaziada. É puxado demais, hein. Mas é o esforço do torcedor para ver o Cruzeiro, né, rapaziada. Faz dois anos que a gente não vai no estádio, basicamente. A galera está de volta, mesmo que o Cruzeiro, infelizmente, vai cumprir tabela. Vamos dar uma olhada aqui nessa notícia que veio lá no site sul-americano Dali Albo. Deixa eu colocar a tradução para português para vocês entenderem mais um pouquinho. O Colo Colo volta a tratar, né, com Marcelo Moreno Martins para 2022. No Cacique se movimentam para finalmente ter o atacante boliviano após não conseguir fechar sua chegada nessa temporada. E aí, rapaziada, eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aí nos comentários. Gostaria ou não da saída do Marcelo Moreno em 2022, rapaziada. Muitos sabem aí que o retorno do Marcelo Moreno foi decepcionante, né, rapaziada. Isso é fato. Não tem como a gente desmentir isso. E uma saída dele pode, sim, ajudar na questão das finanças do Cruzeiro. Não que eu queira expulsar ele do clube, né, rapaziada. Mas eu quero ver a opinião de vocês. Quem sabe o Marcelo Moreno com um elenco melhor, né, rapaziada. Com um salário em dia, possa render muito mais do que ele rende atualmente no Cruzeiro. O que ele rende, basicamente, quando joga pela seleção da Bolívia que está aqui na foto, né, rapaziada. Do Colo Colo já estão planejando que não será, né, a temporada de 2022. Eu já tenho uma dificuldade pra leitura, aí os caras ainda traduz errado, hein, rapaziada. Em meio a essa luta apaixonada pelo título com a Universidade Católica. Eu acho que é o título da Copa, né. A Copa Libertadores do ano que vem aparece como um grande desafio para Gustavo Quinteiros. E sua equipe, então, você tem que ir com o melhor contingente possível. Para isso, os corredores do Monumental estão se movimentando na questão de reforços. É quase uma obsessão para o treinador do alvo, né, o Colo Colo. Boliviano Marcelo Moreno Martins é o artilheiro das eliminatórias, né, rapaziada. Na frente até mesmo de Messi, Neymar, Soares. O Colo Colo já iniciou conversas com o representante do jogador, que há alguns meses estava para chegar ao Colo Colo. Mas no último minuto, as suas condições melhoraram no Cruzeiro. Para sua chegada no Monumental, começar a se materializar, será fundamental a saída de um dos atacantes que está atualmente no elenco do Colo Colo. Seja Ivan Morales, Javier Paráguas ou o venezuelano Cristian Santos. Ou seja, para o Marcelo Moreno e para o Colo Colo, para o time chileno, tem que sair um desses três atacantes. O Moreno tem contrato vigente com o Cruzeiro até 2022, portanto, as negociações dessa vez serão com o jogador e com o clube dono do passe, para poder incorporá-lo para a próxima temporada. A questão das cotas de estrangeiros também pode ser uma pedra de toque no Monumental, né, pode ser algo que pode atrapalhar. Mas é isso, rapaziada. O que vocês acharam dessa notícia, das notícias do vídeo, principalmente aí do Manuel? Já pensou, rapaziada? Manuel e Michael na zaga do Cruzeiro. Imagina esse elenco, esse time com salário em dia, hein, rapaziada? Acho que vai ser fundamental para o Cruzeiro conseguir finalmente o seu acesso à primeira divisão. Antes disso, rapaziada, antes da gente fechar o vídeo, deixa seu like, compartilha e se inscreve aqui no CDD. De suma importância que você deixe a sua curtida, compartilhe e se inscreve aqui no CDD. Valeu! Falou!